Sou Eliara Laísa, bolsista PIBIC FAPEMA e realizei a pesquisa Qual a relação entre hipertensão e qualidade do sono e sonolência diurna excessiva em adolescentes? Análise de uma corte brasileira, sob orientação de Rosângela Fernandes Batista. Os adolescentes configuram um dos grupos de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares relacionadas à privação do sono. Essa privação do sono implica na disfunção endotelial venosa, na elevação dos níveis pressóricos, na maior ingesta calórica, facilitando o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O objetivo geral da pesquisa é analisar a relação entre a qualidade do sono e sonolência diurna excessiva com a hipertensão em adolescentes. Os objetivos específicos são verificar a qualidade do sono nos adolescentes considerando as variações demográficas e socioeconômicas, comparar a prevalência da sonolência diurna excessiva com a hipertensão, analisar a relação entre a diposidade corporal com a prevalência da sonolência diurna excessiva e avaliar a relação entre o consumo de café e de bebidas energéticas com a má qualidade do sono e os indicativos de hipertensão. A própria metodologia trata-se de um estudo transversal proveniente do estudo do consórcio das Cortes e RPS, com a amostra de 2.515 adolescentes submetidos à avaliação sobre características socioeconômicas e hábitos de vida, incluindo fumo, álcool, uso de drogas ilícitas, consumo de café e bebidas energéticas, hipertensão, qualidade do sono, sonolência diurna excessiva e adiposidade corporal. Nos resultados, a maioria dos adolescentes, 53,73% possuía qualidade do sono ruim, 36,81% apresentaram sonolência diurna excessiva, aproximadamente 12% apresentaram hipertensão e, sobre o índice de adiposidade corporal, os adolescentes que apresentaram as classificações moderadamente alto, alto e muito alto totalizaram em 37,10%. Os adolescentes do sexo feminino, assim como os adolescentes com alto risco para abuso de álcool, têm maior probabilidade de possuírem qualidade do sono ruim. Já a prevalência de sonolência diurna excessiva não teve relação significativa com a presença de hipertensão e com o índice de adiposidade corporal. Não foi obtida a relação de associação entre a qualidade do sono e o consumo de bebidas energéticas e cafeinadas. Observou-se a relação da prevalência da hipertensão com adolescentes de alto risco para abuso de álcool e com a maior ingesta de bebidas cafeinadas, mas com o consumo de bebidas energéticas não houve associação significativa. Considerando os resultados do estudo, é necessária urgência na mudança de hábito dos adolescentes a fim de reduzir as condições comportamentais que favoreçam o desenvolvimento da hipertensão, da má qualidade do sono e da sonolência diurna excessiva. Além disso, são necessários mais estudos para esclarecer os fatores de risco desencadeantes de doenças metabólicas. Essas são as referências. Obrigada. 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 Obrigada.